Policiamento reforçado para as eleições que acontecem no próximo dia 6 de outubro. São mais de 5 milhões de eleitores em 217 municípios. E quem vai oferecer mais segurança aos cidadãos é o plano de atuação integrada que envolve diversas instituições. Polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, centro tático aéreo, forças armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Tribunal Regional Eleitoral. As eleições vão acontecer de maneira segura, as pessoas vão sair de suas casas para votar com tranquilidade, escolher os candidatos que melhor lhes representam na cidade, a exemplo de prefeito e vereadores. A nossa perspectiva é que tudo isso ocorra dentro da normalidade, que deve acontecer dentro da maior festa da democracia, que são as eleições. As forças estaduais de segurança vão atuar no combate à prática de boca de urna, compra de votos, transporte regular de eleitores, desobediência a ordens judiciais, garantir a integridade das urnas e também dos eleitores.